Eu trouxe um ceviche mix para vocês de camarão com peixe, porque eu quero que vocês experimentem mais pratos, então se eu lançava uma para cada um, vão ficar satisfeitos, não é a ideia ainda. Então, como eu falei, sempre vem acompanhado de pipoca e chips de banana, sempre, e o molho neste caso é feito, além do limão onde cocinamos o peixe, tem um pouco de laranja pera, tomate, cebola, fuente. E para decorar também vem uns chips de banana de outro formato, mas é banana muito. Então, este bolinho é feito com uma carne de pernil, que marinamos em cerveja três dias, depois levamos no forno mais ou menos umas 15, 16 horas, fica totalmente desfiada, temperamos ela de novo com suco de laranja e limão, temperamos ela, esfriamos e fazemos uns bolinhos. Empanamos em panco e o resultado é um bolinho de ornado, ornado é o nome de um prato chípico nosso que é um pernil que levamos no forno muitas ou muitas horas. São umas tortilhas de batata asterix, fazemos purê com elas, temperamos com banha de porco, um pouco de sal, um pouco de dendê, fazemos umas tortilhas e logo fritamos também em um pouco de óleo de dendê para pegar uma crosta, que estão banhadas com um óleo de amendoim com gengibre e, em cima, tem uns camarões que são temperados com alho, limão e sal e refogados também em um pouco de dendê. Este prato, na verdade, está virando carro chefe da casa. O nome é encocado. Eu acho que é bem parecido à moqueca, porque é um cocido de frutos do mar feito com leite de coco. É bem leve, não leva tomate como a moqueca, que tem um pouco de tomate. Os frutos que tem são camarão, lula, medelão e peixe. E o peixe que estamos utilizando geralmente aqui é tilapia para os servidos e para as de cocaço. Eu acho que a banana doce dá um pouco mais de altura ao sabor do coco, porque o coco termina sendo um pouco doce, mas a banana fica ainda um pouco com um pouco mais de tempo.